Olha, eu escrevo em qualquer lugar mesmo. Quer dizer, escrever são duas coisas. Uma coisa é baixar, a outra coisa é reescrever e selecionar. Reescrever é uma atividade que eu preciso estar sozinho, com silêncio. Em geral, eu faço à noite, aqui no ateliê, quando as pessoas vão embora, umas 5, 6, eu fico. Aí eu consigo me concentrar ou em casa, cedo, pela manhã, assim, que é mais silenciosa. Agora, escrever mesmo, eu estou sempre com o meu laptopzinho e em qualquer lugar. Em shopping center, muito em montagem, que é um curioso negócio de as plásticas, que eu sou muito solicitado, mas ainda assim é um momento onde me vem muita coisa. Mas, para mim, escrever é uma coisa um pouco esquizofrênica, porque, de um lado, tem essa coisa de baixar, que eu faço em qualquer lugar, mas a coisa de selecionar e refazer, eu preciso estar em um lugar bem calmo. Escrevo sempre no laptop, não tenho a menor chance de eu escrever à mão, nada. Eu tenho um caderno que eu trabalho, a coisa de as plásticas eu vou fazendo, os desenhos, aí escrevo alguma coisinha ali que me venha, mas escrever é aqui, sim. Eu tenho muita facilidade de receber e muita dificuldade de cortar, de refazer, aí eu fico, 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 fico. Então, para mim, a primeira coisa, que é baixar o lance, isso é muito entusiasmante para mim. A segunda, que é refazer, controlar, etc., esse é um negócio meio infindável, eu nunca sei bem quando que eu devo publicar e, às vezes, até quero publicar para me livrar um pouco e parar de reescrever. Eu reescrevo muito nesse sentido. Eu escrevo, bom, primeiro porque eu gosto das palavras, eu acho que talvez seja a resposta mais sincera. Elas me levam a um lugar excitante, uma coisa assim, que quando acontece e você escuta as palavras, elas te põem, fazem relações diferentes. Eu acho que eu escrevo por amor às palavras. Obrigado.